Agora, você já reparou? Você já parou pra pensar como a sobrancelha é importante? Não? Que a sobrancelha pode mudar completamente o visual do nosso rosto? Olha o gotino sem sobrancelha. Ai meu Deus, não estou tirando isso aí da... Você vai ver agora o Lombardi e a Fabiola sem sobrancelha. É uma reportagem que a gente está fazendo sobre as técnicas, sobre as mudanças. É muito interessante. Veja comigo. Quem diria que um pelo a mais ou a menos poderia fazer tanta falta? Se você tira dez vezes no mesmo local, esse pelo não volta mais. Quando eu vou tirar a minha, eu observo e eu penso, será que não vai fazer falta esse pelo mesmo? Porque não dá. Não dá mesmo é pra fingir que elas não existem. Nunca se falou tanto de sobrancelhas. A sobrancelha protege a região dos olhos e a pele, que é uma pele muito fina dessa região. Nunca se gastou tanto com elas. A busca repela a perfeição. A sobrancelha é e sempre vai ser a moldura do rosto. Não existe um quadro sem uma boa moldura. Assim como os cabelos, a sobrancelha sofre a influência da moda. Abusada, retirada, é condenada. Porque o fio vai morrendo com o tempo. Nos anos 20, eram finas e bem marcadas. Na década de 30, perderam um pouco do contorno. Dez anos depois, ficaram grossas e naturais. Deram ainda mais beleza ao rosto da atriz Grace Kelly. Nos anos 50, o modelo de sobrancelhas perfeitas estava no rosto da diva Marilyn Monroe. Na década de 60, a naturalidade voltou com força na expressão da eterna bonequinha de luxo. E quando chegaram os anos 70, era proibido proibir. E usar a pinça também. Nas sobrancelhas, ninguém mexia. Até que a década de 80 chegou com a cantora Madonna e os pelos grossos contornados com um lápis. Nos anos 90, as sobrancelhas voltaram a ser finas e arqueadas. E agora, desde os anos 2000, os fios começaram a ficar cada vez mais grossos e arrumadinhos. Pinça, linha, cera. Sim, fiz um estrago. Passa um lápis, corrija o traço, faz um truque com a sombra escura. Olha pro espelho e descobre que a sobrancelha da moda é bem natural. Parecida com aquela que você tinha antes de fazer tudo isso. O problema é quando o estrago já está feito. Eu, Lu, acredito em sobrancelhas realistas, que é aquilo que você tem de natureza. Quem abusou da pinça sabe. Com o tempo, elas ficam mais ralas e os pelos param de nascer. Pra tapar esses buracos, já inventaram até mega hair de sobrancelha. Fios de seda colados um a um no rosto que dão um efeito bem natural. Mas não dura pra sempre, não. Adeus pelos se você entrar na sauna ou esfregar o rosto. São pelos, são pelos artificiais, né? Que vão durar de acordo com o cuidado da cliente. Tem gente que pinta com uma tinta especial, fio a fio. Meia hora cada sobrancelha. O efeito dura seis meses. Nem de perto dá pra ver que é pelo de mentirinha. E esse começo não é pelo? Ela não tem pelo daqui até aqui, ó. E a gente fez com duas tonalidades de cores. Um marrom mais escuro e um marrom mais claro. Pra realmente imitar toda a estrutura do pelo dela. Nossa, tá muito lindo. Tá muito natural. Muito bacana. Porque a gente, parece que você volta a um rosto normal, né? Tá achando diferente? Tem mulher que faz até alisamento na sobrancelha. Ela ficou mais cheia e ficou bem fininho o pelo. Era bem ondulado. É, tem que tomar cuidado com os exageros. Essa médica conta que tem gente fazendo até implante. De cabelo? Não. De sobrancelha. O sintético é muito controverso. Eu realmente não gosto, não indico o procedimento. Porque ele pode gerar um processo de rejeição a longo prazo. Qualquer produto que você passa pra engrossar, tingir ou alisar os fios pode causar reação alérgica. Risco de perda definitiva, risco de lesões cicatriciais no local. A gente tem que tomar cuidado. Não dá pra brincar muito com a sobrancelha, não. E se a ideia é seguir a moda e ter uma sobrancelha bonita e natural, anote aí um truque infalível. Simplesmente pare de mexer demais na sua. Deixe os fios crescerem livres, leves e ok, não tão soltos assim. Tá aí, minha gente. Você viu como as pessoas ficam diferentes sem a sobrancelha? Você viu? Eu quero ver você lá. Deixa eu ver lá. Você viu? Coloca aí. Quero ver o gotinho. Coloca aí o gotinho. Não dá pra reconhecer o cara, pô. Olha isso. Nossa. A testa dele fica maior. É verdade. Incrível isso. Vocês estão dando risada? Cadê a Fabiola? Mostra a Fabiola sem sobrancelha. Eu não. Vou até pôr o óculos. Curuses! Credo! Nossa, parece a... É lubizome? Maga patológica. É, Lombardão? Olha, meu Deus do céu. Mostra o bigode. Mostra o bigode sem sobrancelha. Só embaixo. Curuses! Eu fiquei igual, meu irmão. É que o lombo já não tem, né? Fiquei igual. Olha lá. Quer ver? Dá uma olhada. Agora, sabe o que dá pra fazer? Vem cá, a gente fez uma brincadeira. Dá pra trocar a sobrancelha. Qual que é a primeira que a gente vai mostrar aí, Claudinha? Eu quero falar a sua. Vamos lá, vamos lá. Mostra aí. Olha, a Fabiola com a do Lombardi e o Lombardi com a da Fabiola. Ah, tô fora. É o melhor mesmo, a foto mais verde e a minha, né? Imagina. Agora, vamos lá. Olha, eu com a do Lombardi e o Lombardi com a minha, ó. A do Coutinho é assim. Nossa, parece que eu... Tô parecendo um surfista agora. Ah, o Coutinho pinta a sobrancelha. Não é que ele pinta. Ele vai numa casa especializada só em sobrancelha. Agora, eu e a Fabiola, vai. Olha lá. Olha aí, ó. Mas por que a do Coutinho é tão preta assim? Ele pinta. Ó.